A justiça me nomeia de sequela Um 446 sem curatela Deficiência mental Sem discernimento necessário Para a vida social Chabarral Hebra habitual Ritual Onde eu grito ao ser excepcional Sem decepcionar nunca foi opcional E o resto é paga pau Eu sou escroto desde ontem Conheço os seus neurocentes que contem-me E vamos embora antes que esses pregos Cantem antes que as suspeitas se levantem Contra a landing Esse é o segundo homicídio Prendendo seus ouvidos CD física é o presídio Um carnívoro degustando meu disco Onde é feijoada é só petisco Agora eu quero ver Seis mamau Pau de MC que manda mal Igual fizeram ontem Ontem Com vários pontuãs Péssimos no micagor Eu quero ver Seis mamau Pau de MC que manda mal Igual fizeram ontem Ontem Com vários pontuãs Peças da micagor Trajeto da agonia Em um fax e celia Que ia de porta malha Até os taxis temia Sem falha Minhas mãos com a navalha Em palha Fez posição na exposição De taxidermia Mentor do Jeff Darman Em toda seita canipal Planta carnívora É minha flora intestinal É minha área Eu te enterro no quintal Goleiro Bruno Passa as luvas Que eu não deixo digital Meu filho é um bebê bomba Com explosivo no carrinho Desde o 11 de setembro Olha o aviãozinho As formas de tortura Eu venho inovar Se você é sangue bom Eu tenho que provar Toco órgão Enquanto cês tão de piano Minha bruxaria não é São Cipriano A cara em dois pôster Dos cara dos Ghostbusters Não podem ver aqueles que tão Me guiando A sombra e a escuridão A companhia a solidão Odeio a vida e mais ainda A sua celebração Religioso Sem visão religião Não vê o cão em um pastor Mesmo se fosse o alemão Te boto na coleira E tiro arsa ou cordilheira Quebro sua espinha E te fodo pra vida inteira Foda-se O emocional E a vaga preferencial É homenagem musical do Vini Mexe a cadeira Quero ver seis mamal Qual De MC que manda mal Igual Fizeram ontem Ontem Com vários pontuém Péssimos no micrófone Eu quero ver seis mamal Qual De MC que manda mal Igual Fizeram ontem Ontem Com vários pontuém Péssimos no micrófone Eu quero ver três mamal Obrigado.